Muito bem, então nesse momento a gente vai contextualizar e apresentar os principais objetivos e finalidades dos web services e para isso a gente vai apresentar um pouquinho do contexto em que essa tecnologia surgiu e foi demandada Então, desde o surgimento da internet e a sua popularização várias tecnologias têm surgido para facilitar a troca de informações Cada organização avalia as tecnologias disponíveis e escolhe a que é mais adequada aos seus objetivos Em geral, as organizações precisam utilizar tecnologias diferentes ao mesmo tempo Então, muito pouco ou é muito difícil encontrar uma organização média ou grande até mesmo as pequenas que utilizam apenas uma única tecnologia ou uma única plataforma, como por exemplo o Java ou por exemplo o .NET ou outra linguagem ou plataforma existente Muito difícil uma organização grande ou média utilizar apenas uma plataforma ou tecnologia Normalmente elas utilizam aquelas plataformas e tecnologias que são mais adequadas a cada uma das suas tarefas Nesse cenário, as organizações deparam-se com um problema Como é que essas diversas tecnologias e plataformas dentro da própria organização vão conversar e mais E como é que essas diferentes tecnologias e plataformas da própria organização vão conversar ou vão conversar com as diferentes tecnologias e plataformas das demais organizações com as quais a nossa organização vai ter interface, vai ter comunicação Uma das formas de resolver esse problema Então, mais para frente, quando a gente for falar das tecnologias, nós vamos ver que Web services envolvem principalmente WSDL e SOAP SOAP, a mensagem WSDL é o descritor de serviço que está sendo disponível Web services, então na verdade são serviços disponibilizados pela web Então a gente fala de SOAP e de descritor de serviços Em menor grau, mas também importante, o DDI, que é o repositório onde estão os serviços as informações dos serviços, os endereços dos serviços são disponibilizados Mas isso aí a gente vai ver um pouco com mais detalhes, um pouco mais para frente Então, o que é o web service? Sabendo da sua necessidade, da sua motivação, da sua origem O que é o web service? O web service é uma tecnologia utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes Tanto diferentes em estrutura quanto em tecnologia Os web services são componentes que permitem as aplicações conversarem entre si enviando e recebendo dados no formato XML Usando web services, uma aplicação pode invocar outra para efetuar tarefas simples ou complexas Mesmo que as duas aplicações estejam em diferentes sistemas e escritas em linguagens diferentes Dessa forma, os web services fazem com que os recursos estejam disponíveis para qualquer tipo de aplicação cliente Isso aqui, então, é aquilo que eu já falei O web service, então, surge com o objetivo de permitir a interoperabilidade dos sistemas A comunicação entre os diversos tipos de sistemas Nas diversas plataformas que eles foram implementados e que eles estão sendo oferecidos Algumas definições, então, para o web services Web services são componentes de software flexível Que interagem entre si dinamicamente através de tecnologias padrões da internet Web services são pedaços de lógica de negócio acessível através da internet Utilizando padrões abertos Aí é interessante a gente observar que o web services, então, eles são pedaços de lógica Ele disponibiliza várias frações de uma regra de negócio maior, mais completa Então, ele é um pedaço daquela lógica de negócio E o web service é um software identificado por uma URI Cujas interfaces e vinculações são capazes de serem definidas, descritas e descobertas por artefatos XML Suporta interações diretas com outras aplicações de software usando mensagens baseadas em XML através de protocolos da internet Nós vamos perceber que, quando a gente estiver desenvolvendo nossas práticas Nós vamos desenvolver aplicações que vão solicitar serviços web services Fazer requisições para web services Sem nós conhecermos os detalhes da implementação Bem como o tipo de linguagem ou plataforma que foi utilizada para desenvolver o serviço Na verdade, a gente vai precisar apenas conhecer o descritor, o WSDL do serviço que está sendo disponibilizado Por enquanto é isso Na sequência, a gente continua ainda a parte teórica Antes de entrar na parte prática